Bom, dando continuidade aí as nossas videoaulas da resolução de atividades feitas em sala de aula, na nossa última videoaula eu falei sobre criação de dashboard usando o Excel. O dashboard, então, pelo que a gente viu, eu já falei lá na outra aula, então quem não viu ainda, a favor pegar a aula anterior, é uma maneira de você colocar tudo numa página, tudo numa folha, vários tipos de análise para que o seu chefe ou alguém de interesse possa ver aqueles gráficos, aqueles valores e entender de maneira muito fácil aquilo que você deseja mostrar. Porque, às vezes, uma tabela com um monte de colunas e um monte de linhas, a pessoa não consegue visualizar visualizar o que você está querendo mostrar, o que você descobriu. Então, a gente utiliza gráficos, obviamente, para poder facilitar a visualização dos dados e análises. E, como uma última alternativa aí, é a criação de dashboard, onde você colocaria vários desses gráficos ou tabelas, ou tabelas resumidas, ou valores mesmo, que você calculou, tudo numa página só. Então, isso é chamado de dashboard. Então, eu mostrei na outra aula um dashboard simplesinho, usando só o Excel, sem interação nenhuma, muito básico, praticamente não tendo nada em termos visuais. E, agora, eu vou mostrar uma solução que todo mundo usa para deixar aí a visualização mais agradável, que é usar um background, uma imagem de fundo muito bem embolada, muito bem esquematizada, para facilitar ou compor de uma maneira melhor a visualização desses dados. Então, por exemplo, se você for lá no Google e fazer uma pesquisa de dashboard, você vai ver que existem vários exemplos aí e todos têm uma coisa comum. O visual deles realmente são impactantes. Então, criar um dashboard, você tem que ter isso em mente. Não é só saber fazer a análise, criar a tabela, gerar um gráfico. É você compor vários gráficos, várias informações, numa página apenas, e informações úteis, né? Que a pessoa, que o chefe, o público de interesse, bata o olho ali e já consiga entender o que você está querendo dizer. Então, isso é um dashboard. E para deixar esses dashboards mais visuais ou mais bonitos, Por exemplo, como esse caso aqui, né? Como esse caso aqui, com certeza, esse dashboard, né? O cara que criou, ele foi, obviamente, a parte visual dele está muito bonita. Além dele ter usado vários objetos de análise, gráfico de colunas, gráfico de área, valores diretos, fez um mapa aqui, tem uns desenhinhos aqui também, botou até a foto dele, sei lá. O cara, ele desenvolveu realmente um dashboard muito criativo. Mas, com certeza, ele partiu disso aí, de um background, tá? Então, o fundo dessa imagem aí, o fundo desse dashboard, é uma imagem, que a gente chama de background. Então, uma maneira de você melhorar a visualização do seu dashboard, é criar um background. Então, se você olhar mais de perto esse cara aqui, né? Pegando aí como exemplo, olhando mais de perto, dá para notar que ele tem um fundo, um cinza bem escuro, né? Quase que um preto, mas um cinza bem escuro. Sobre esse cinza escuro, ele fez uns retângulos, umas caixas, né? Dando uma impressão de 3D, com um cinza mais claro, né? E dentro desse, de cada área, de cada caixa desse, ele botou um gráfico. E aí, ele soube misturar muito bem as cores, né? Questão da cor da letra, cor do gráfico, né? Na parte de cima, aqui, ele usou uns ícones, né? Também, para poder mostrar o tipo do produto. Então, é uma mistura, não só de análise, mas também de criatividade gráfica, tá? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, é como criar ou como usar um background. Pelo menos um background, tá? Esse background, gente, é muito simples. Ele foi criado utilizando o PowerPoint e o mesmo, o Google Apresentações. Eu disponibilizei para vocês, lá na sala de aula, um arquivo com um monte de background pronto. Onde você pode escolher um que já exista, né? Que já foi criado. Ou então, alterar, né? Criar um novo, adaptar. Então, abrindo lá o arquivo Exemplos de Background, que estão lá dentro da sala de aula, você vai ver aí, ó, dentro do programa de apresentações. E tá aí, ó. Eu usei um fundo, né? Nesse caso aí, um marrom, né? Um marrom mais claro, um marrom mais escuro no fundo. Beirando a cinza, e depois uns caixotes, né? Com estilo 3D, de uma cor mais clara. E cada caixote desse irá receber o meu gráfico, os meus valores. Então, isso é chamado de background. Deixei um espaço aqui em cima, tá? Se você quiser botar um logo, botar um nome, botar uns ícones, botar uma imagem. Aí é criatividade. Cada um tem o seu, né? Se você quiser trocar a cor, fica à vontade. Eu tô pedindo para o dashboard cinco análises. Você pode usar cinco gráficos, ou três gráficos e dois valores. Como eu mostrei no exemplo que eu fiz anteriormente. Então, fique à vontade aí. O estilo que você vai usar o background. Inclusive com cores, né? Existem sites que te dão um paleta de cores gratuitas. Que são sequência de cores que combinam entre si. E você pode usar essa sequência de cores na escolha da cor do seu background. Do seu gráfico, das suas letras, das linhas, dos retângulos. Pô, fica muito legal. Mas, ah, não gasta tempo, né, gente? Isso aí não é de uma hora para outra. Esse exemplo aqui, né? Esse cara, para chegar nesse resultado, ele demorou, cara. Ele não fez isso aqui em cinco minutos. Ele teve que fazer toda a análise primeiro. E depois ele veio com a parte gráfica. E mesmo a parte gráfica, ele também não fez assim rapidinho, não. Com certeza ele testou, apagou, alterou, mudou, adaptou, diminuiu, aumentou, deslocou. Até chegar num estilo que realmente ficou muito bom. Se você olhar lá nos exemplos, né? Que você acha lá no Google, você vai ver realmente, né? Exemplos de dashboards, assim, muito bonitos, né? Muito informativos. E, às vezes, ele é tão lotado de informação, que são bonitos, mas acaba ficando muito lotado. E aí, acaba até dificultando a análise, porque tem tanta coisa para você ler, né? Mas, percebe-se que o cara utilizou muitos recursos, né? Tá certo? E muitos desses, às vezes, são interativos, né? Ou seja, você clica em algum lugar, o gráfico muda. Então, você consegue interagir nos gráficos e obter resultados clicando. O que eu mostrei até agora são estáticos, né? Você vai lá, cria, dá Ctrl-C, Ctrl-V, e você apenas visualiza. Você não consegue mudar em nada. Mas, existe o aspecto de mudança. Só que isso aí é mais complexo, é mais demorado ainda, né? Se você conseguir fazer pelo menos um estático, já está joia. Bom, vamos ver como é que faz o background e tal. Muito simples. Vamos supor que eu escolhi isso aqui, tá? Aí, isso aqui é um slide. Ou no PowerPoint, ou no Google Apresentações. O que você vai fazer? Você vai fazer download, você vai baixar como uma imagem. Então, vindo aqui, ó, arquivo, baixar e imagem. Tem dois tipos de imagem. Essa de baixo tem uma qualidade maior. Clica nele. E ele vai salvar na pasta Downloads da sua máquina, ou em outro lugar, essa sua imagem que você escolheu. Aí, você vai voltar lá no seu Excel, no seu Google, né? Onde tem lá a base de dados, os gráficos, né? Olha lá, esses aqui que a gente tem feito anteriormente, né? Você vai criar uma página em branco, normalmente, como a gente já fez. E agora, você vai inserir imagem e imagem sobre células. Aí, ele vai abrir essa janela. Você vem no botão azul, onde você vai procurar o arquivo. Ele vai abrir aqui. No meu caso, é o primeiro aqui, né? Clica em abrir. Ele tá mandando lá pro Google. E tá aqui a imagem. Posso arrastar, pode ir, né? Aí, aqui eu venho e aumento o tamanho, né? Lógico, você quer deixar uma página, né? Então, você vai mexer com o Zoom. Você vai dar uma ajeitada aqui, pra que fique numa página só, né? Que a pessoa bata o olho e já saiba o que tem que fazer, né? Então, aí, vou deixar a critério seu. Aí, depois que você montou esse background, né? Você pode vir colocando os gráficos, né? Olha lá. Desempenho por região que a gente fez, né? Ctrl C. Volto lá. E dou Ctrl V. Tá aqui o meu gráfico, né? Clico nele, ó. Clico e arrasto. E escolho uma posição que vai receber esse meu gráfico. Aí, você tem que vir ajeitando, né? Além de configurar o gráfico também, né? Tem que configurar gráfico, título, a cor, a posição, letra. Tenta vir da melhor maneira possível. Aqui, ó, ele tá com fundo branco, né? Nesse caso, não é legal esse fundo branco, não. Então, a gente pode até editar um gráfico aqui, né? E, ó lá. Falar que eu não quero nenhuma, ó lá. E tirou aquele branco, né? E usou a cor de fundo que eu tava. Ah, nossa, sumiu. É que o Excel, gente, ele não foi preparado com essa parte visual pra dashboard. Ele não foi criado pra isso. Então, é óbvio que ele não tem ferramentas, né? Muito de acordo. A gente acaba fazendo uma adaptação aqui. Então, vocês viram que eu cliquei e aí sumiu o gráfico. Mas não é que sumiu, não. É que eu cliquei e ele trouxe a imagem pra frente, né? Porque isso é um background, é uma imagem. Se eu clicar fora, lá, voltou o gráfico, né? Então, é porque o Excel não foi feito pra isso, né? Então, ele não tem esses recursos gráficos. A gente acaba tendo que adaptar eles, né? E aí, você vem colocando gráfico de colunas, colocando valores. E aí, aqui em cima, você bota o logo, você bota uma imagem, você bota a ícone, né? E eu vou mostrar aqui um que eu cheguei a montar, ó. Por exemplo, eu montei aqui, ó. Isso aí, tá? Não dá pra colocar valores, tá? Assim, valores diretos, como eu tinha feito lá, porque ele não tem como botar a fórmula ali, né? A célula que vai receber a fórmula, ela fica debaixo da imagem, debaixo do background. Não tem como eu trazê-lo pra frente. Então, infelizmente, tem esse probleminha, né? Alguns valores, assim, como o Excel, ele não foi feito pra isso, então eu não consigo alguns detalhes gráficos, tá? Então, se você for usar background, não tem como eu colocar valores do tipo, é, fórmulas, como eu fiz naquele outro. Tipo, somente imagens, né? Ctrl-C e Ctrl-V de gráfico, ou eu tenho que bolar algum esquema de ter essa imagem em algum lugar desse número, né? Mas não é a fórmula que tem lá, tá? Não é uma solução muito legal, não. Melhor trabalhar só com gráfico. Ou, não uso background, né? Assim, imagem e background. Uso aqui, ó. Isso aqui não tem background. Então, por isso que eu consegui colocar esses dois valores aqui, que são fórmulas, né? Eu consigo colocar. Aí eu posso botar um, pintar um fundo aqui, né? Mas daí não vai ser aquele background, imagem background. Você vai trabalhar com o que o programa possui, tá? Tanto o Excel como o Google Planilhas, ele não foi criado pra isso. Por isso que eu não consigo ter alguns recursos gráficos legais, né? Pra gente estar colocando com ele. Mas dá pra fazer background, sim. Tá? Isso aí dá pra colocar, dá pra gente ser bastante criativo. Tá? E é isso que eu tô esperando de vocês. Então, na atividade dashboard, eu mostrei com background, que é esse aqui. O anterior é sem background. Pode usar o outro, pode... Fique à vontade. Eu vou deixar aberto, né? Mas tenha em mente de estar sempre tentando fazer da melhor maneira possível a parte gráfica. E isso demora, tá? Não é de uma hora pra outra, como eu já falei também, né? Mas porque você tem que vir testando. Então, não é só análise em si, né? Criar um dashboard tem um aspecto gráfico envolvido muito grande. Pessoal, vou parando por aqui, tá? Então, a tarefa de vocês é agora completar, né? Seguir aqui a minha ideia. Eu não tô mostrando ele completo, não, tá, gente? Nenhum momento aí eu só tô mostrando como você começa. Aí daqui pra frente agora, você corre atrás do prejuízo e vamos terminar pra poder entregar como atividade esse dashboard, tá? Usando o background ou não. Pessoal, valeu, muito obrigado e até a próxima. Tchau.